Sabe o que vai usar no inverno? Aqui na J.C.O.L.E. já tem um preview. Essas super bonitas e diferentes da Schultz, por exemplo. Essa é uma linha, que é uma linha continuável, essa estampa. Inclusive tem a mala aqui, tem a bolsa de viagem, tem a mochila, as peças menores, shopping bag, enfim. Eles têm a coleção toda com essa estampa, que é uma linha continuável. Mas aqui já são as novidades do inverno, isso é um preview. Olha esse tom de vinho, que peça maravilhosa. Aí nós temos a sapatilha no veludo, aí a gente tem um salto grosso, que a mulherada adora, né? Porque isso é super confortável e eleva para as alturas. Isso aqui é um modelo que é uma tendência internacional, já chegou aqui. Olha essa bolsa, olha que peça maravilhosa. E aqui essa sandália baixa, também nesse tom. Agora eu estou apaixonado por esse pedicoque aqui, que é essa estampa maravilhosa em preto e branco. Olha o escarpão, aí tem a bolsa pequenininha e tem o tênis. Olha essas bolsas aqui em tamanhos diferentes, trabalhado com correntes. Olha que peça moderna, tem uma cara de roqueira, né? Aí aqui tem essa sandália de verniz. Olha só, mule que veio remodelado com esse zíper maravilhoso. Aí tem essa bota aqui de cano curto no verniz, também com essa proposta do zíper. Embaixo nós temos mais ainda com zíper. E aqui nós temos uma linha completa de verniz. Olha que coisa bonita, linda, né? Olha essa bota aqui tratorada. Olha o luxo disso, ó. Aqui nós temos a linha de felinos, digamos assim, as onças. Olha esse escarpão. Olha essa outra sandália aqui, amarrada. E aí, olha esse mule. Olha que peça maravilhosa. Viu? Quanta coisa bonita. Aqui nós temos os tons de terra, né? Os nudes. Olha que peça maravilhosa. Essas bolsas aqui, como eu falei pra vocês, que são clássicos também. Essas duas peças vieram no marinho. Agora, olha as peças em vermelho. Olha que coisa bonita. Olha. Uma sandália com zíper. Aqui tem a sapatilha, peças de verniz. A bota vermelha, que é uma tendência. Grandes marcas lançaram e a chute já saiu na frente. Agora, me diz o que é essa bota. Olha isso. E isso aqui é um tecido. Como se fosse um neoprene. Então, é super confortável. Dá a impressão que você está com uma meia. Olha que efeito fashion. Essa com brilho. Essa outra aqui, também altíssima. Também com tecido encorpado, com essa faixa vermelha e branca na lateral. Isso é cara de Valentino, né? Uma peça luxuosa. E aqui, nós temos a proposta do preto e branco. A bota é o cano curto. Parece uma meia. Um elastano encorpado, que adere ao corpo. E a peça de cano alto. Olha que coisa bonita. Luxo, né? Você está vendo? Essas peças são preview da Schultz. Mas todas as marcas que eles trabalham aqui, já estão começando a chegar. Agora, tudo isso que a gente está mostrando para vocês, são as novidades. São um preview do que vem aí no inverno. E você já pode sair na frente. Passe por aqui, faça suas escolhas. E desilhe com elegância e sofisticação, saindo na frente, na moda de inverno, em calçados e bolsa. Viva o verão de todas as formas e com muito estilo. A J. Cole chega com um conceito inovador e fashion, para deixar você mais elegante e confortável. Com as melhores marcas, Schultz e Luz da Lua. Viva o melhor do verão com a J. Cole, estilo e exclusividade. Música 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 Música